O Adriano, muitas das vezes nas manifestações de junho pra cá, eu o encontrava meia noite, uma da manhã, ele dentro da delegacia, tentando salvar o pessoal que estava sendo preso pelas ilegalidades da polícia e pelas ilegalidades da nossa justiça. É um homem que desde a década de 60 pra cá, ele luta contra esse poder militar que está instaurado em nosso país. Essa força que ele dá, ele dá muito mais pra nós que somos jovens. Esse carisma de tentar sempre mudar o que nós temos hoje. Como vereador que foi durante vários mandatos, como secretário do meio ambiente do município de São Paulo, como deputado estadual incansável batalhador, incansável defensor da causa dos mais pobres, sempre na periferia, na simplicidade, no despojamento. Enfim, vale a pena prestigiar o trabalho do Adriano e que ele possa continuar esse trabalho. Ele tem ainda muito tempo, muito vigor, muita disposição, muito idealismo, muita vontade de servir. Conheço o Adriano desde 1973, quando ele chegou preso no presídio do hipódromo e eu já estava lá. Nós nos conhecemos na luta, na pior situação possível, e é um cara que sempre manteve coerência e dignidade. Continua como parlamentar mantendo coerência e dignidade. Todo esse trabalho que tem sido feito aqui na Comissão da Verdade precisa ter uma repercussão maior em nível nacional. E o Adriano vai ser o porta-voz de tudo o que foi apurado aqui na Comissão da Verdade, além do que as pessoas aqui, os grupos, os movimentos aqui em São Paulo, é preciso do Adriano Diogo no Congresso Nacional. Eu, como membro da Comissão da Verdade e da OAB Cubatão, tivemos no deputado Adriano Diogo uma posição muito positiva no sentido de reabrir o caso da Vila Socorro, do incêndio da Vila Socorro, que foi um episódio, o incêndio com o maior número de vítimas no Brasil e que a ditadura, no seu último ano, procurou encobrir, procurou abafar. O deputado não só se colocou à disposição, realizou audiências, como assinou com a Comissão da Verdade da OAB Cubatão um termo de parceria, no sentido de que essa história seja contada e seja recontada à luz da verdade e em respeito ao direito à memória, à verdade e à justiça. A minha geração agradece profundamente ao Adriano porque esse trabalho que ele desenvolveu e desenvolve na Comissão Estadual da Verdade, fora todos os outros trabalhos dele como deputado estadual, e esse tem uma marca que é uma marca do resgate da memória, do resgate da verdade. Eu quero também dizer uma coisa, que o Adriano é um dos homens mais sensíveis que eu conheci à questão das mulheres. Eu diria que o Adriano é uma figura política, mas antes de ser política é, acima de tudo, um humanista que sabe colocar ao lado do transporte, da saúde e de outras necessidades prementes da nossa população são a cultura e o teatro. O teatro brasileiro muito deve a ele, sempre colaborando com o Olho Vivo e com muitos outros grupos e a gente espera que ele se eleja como deputado federal e que venha a continuar servindo ao povo na Câmara Federal. Com muita honra vou votar no Adriano Diogo para que ele possa levar para Brasília essa representação dos movimentos sociais, dessas lutas urbanas, da luta agrária, pelos direitos dos trabalhadores. O Adriano Diogo é uma pessoa que sempre está presente nas lutas, nas boas causas dos trabalhadores e dos movimentos sociais. Adriano Diogo foi o maior apoiador da política de juventude e do movimento hip-hop nas periferias. de São Paulo. Adriano Diogo é uma pessoa que esteve sempre presente na causa da criança e do adolescente. Você sempre encontrava a figura do Adriano Diogo no trabalho popular, no trabalho de bairro, no trabalho de periferia, acompanhando os estudantes, assumindo as grandes bandeiras decisivas que são as bandeiras de um projeto popular. A pessoa que, além de trabalhar pela verdade, ele manifesta e testemunha a verdade nos seus atos. Então eu queria apoiar o Adriano Diogo e tenho certeza que muitas das comunidades da Zona Leste o apoiarão também, dada a sua presença marcante nas lutas e no apoio e assessoria que nos presta aqui nesse tempo todo, não só como vereador, agora como deputado estadual. Com certeza o Brasil precisa do Adriano Diogo no Congresso Nacional. Eu voto porque eu tenho certeza que o meu voto vai ser multiplicado em saúde, educação, habitação, que hoje é a qualidade que nós temos do deputado estadual Adriano Diogo e que vai tornar deputado federal defendendo todo esse segmento e aí o meu voto é de confiança. Estar na política partidária, segundo a doutrina social da igreja, é uma forma superior de solidariedade. Porque a política, quando encarada com seriedade, com honestidade, com competência, é realmente um instrumento extraordinário de transformação. A gente conhece o Adriano no ano de hoje e o compromisso dele com as causas populares é conhecido. Não apenas na Comissão Verdade, que é o grande destaque no último período, mas em todas essas heranças malditas que a ditadura nos deixou e que ele, coerentemente, junto com muitos outros companheiros, tem levantado. Eu conheci o Adriano como professor aqui na escola, aqui vizinho, aqui da comunidade de São Francisco, em Belindo Matarazzo, um batalhador como professor pela educação. E depois o Adriano foi vereador, também uma pessoa de uma garra incrível na questão da moradia, da luta da universidade, da USP, da federal. Ele é uma pessoa compromissada com direitos humanos, com as questões de discriminação racial, intolerância religiosa, pessoa extremamente ética, solidária e companheira. Adriano Diogo é um militante que, desde os anos 70, no movimento sustantil, na luta contra a ditadura, depois como vereador, como deputado estadual, na Comissão da Verdade, na Comissão dos Direitos Humanos, na questão ambiental, é uma pessoa sempre presente. Nós achamos que todo esse acúmulo, toda a bagagem do Adriano Diogo tem que ser levado para Brasília para continuar defendendo os direitos humanos, o direito à moradia e o direito à cidade. Por isso que eu escolho Adriano Diogo. É 13,68. Aqueles que ainda estão procurando os candidatos, ou que querem um candidato federal, que pense na política para todo o estado de São Paulo, que vote Adriano Diogo. 13,68. Declaro o meu voto. Eu voto 13,68, Adriano Diogo, para deputado federal, porque o Adriano sempre foi um companheiro ultra comprometido com as lutas dos movimentos populares aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Vou votar no Adriano Diogo 13,68. Eu acho que é a melhor opção por ser um cara de esquerda, por ser um cara coerente, um cara comprometido com as lutas populares. Por isso que nós, da Consul da Popular, estamos apoiando a candidatura do Adriano Diogo. Sou uma militante de direitos humanos e voto no Adriano Diogo 13,68, pelo conjunto da obra dele. Levar na UNO o nosso voto e eleger um companheiro como Adriano Diogo. Eu apoio o Adriano Diogo pelo seu compromisso de luta histórica no Brasil. Nós vamos precisar de um homem como Adriano Diogo no Congresso Nacional para levar essa batalha que não vai ser fácil. Eu conto com o Adriano e ele sabe que pode contar com a gente. Eu apoio a candidatura do deputado Adriano Diogo para a federal. Declaro o meu voto para ele. O Adriano tem que ser vitorioso. Não é uma vitória pessoal do Adriano, mas é uma vitória dos movimentos, dos trabalhadores, pelo fim dessa desigualdade social no Brasil.